Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Hoje eu quero trazer pra vocês um kit lançamento autogiro Só que pra gente mostrar um kit lançamento a gente precisa do que? A gente precisa de uma moto pra tá mostrando a montagem desse motor A montagem desse kit funcionando Mostrar resultado como a gente tem o dinamomoto hoje Mostrar cavalaria antes e depois E eu vim aqui no circuito motos Pra ver se os caras tem alguma moto pra nós fazer de cobaia aí Será que tem? Bora pro vídeo aí E aí Chico, beleza ou não? Beleza, estamos juntos E aí, você viu aí que eu tô com o kit lançamento aí Mas pra lançar o kit eu preciso de uma moto cobaia E como a gente parou de pegar moto de cliente Infelizmente eu não consegui nem uma 150 pra gente fazer esse kitzinho aí Certo Tem alguma coisa aí pra nós? Tem Henrique, por o que me parece tem aqui ó É, nada Tem, tá aqui ó Já tá esperando? Oi, rapaz Na verdade o cliente, ele me procurou, já é cliente nosso Ele perguntou assim o que que dá pra fazer na moto dele Certo Eu falei, ó, então você deixa a moto Eu vou elaborar um projetinho Que cilindrada que você quer? Na verdade ele não sabe Ele só quer que a moto, ele quer que deixe a moto assim, da hora E a gente, como a gente tem nossas conversas Você me explicou se eu queria uma moto Aqui ó, tá aqui então a moto Rapaz, mas parece que o moleque adivinhou que não ia lançar um kit e deixou a moto Cê tá doido Injetada, viu? Kit lógico É um kit lançamento aí É um kit 190 Taxado Ele é um kit 190 pino 15 Vai ter que trocar biela Só que qual que é a vantagem desse kit? É uma biela mais robusta, é uma biela melhor Com certeza Mais forte O pistão é um pistão mais forte E vai dar pra fazer a taxa, né? Então, tipo, hoje não existe um kit 190 taxado Pino 15 ainda Pino 15 Os 190 geralmente eles é côncavo E que você tira um milímetro, um milímetro e meio E eles ficam praticamente reto Mas, ressaltado, vai ser o primeiro E tirando também nesse kit 190 antigo, Gui, que enfraquece um pouco a canaleta, né? Isso Lembrando que a gente vai ter esses dois kits Rapaziada, vai ter um kitzinho normal Tem um 14 que, tipo assim, facilita a vida do cliente, do preparador na questão de agilidade Isso, só abre a parte de cima, né? Isso, só abre a parte de cima Esse kit nosso aqui, ele vai ter que trocar biela Só que vai ser um kit mais forte Vamos supor que chegou a essa moda aqui Um... Ah, pode ir de biela Pode entrar com a biela Então, cara, já dentro da biela Já coloca o Pino 15 E já faz um kitzinho 190 aí Certo E outra coisa, que nada melhor que a gente, pra mostrar aí pra rapaziada Uma injetadinha, né? Porque a bota tá sendo uma mulher É, tá tendo muita bota injetada Então, já é bom A gente vai tá mostrando, então É... Se... Vai passar antes de uma montra, né? Passar assim, vai passar assim de uma montra Certo Depois a gente passa ela depois no kit Pra ver se tem, se teve ganho significativo Com certeza vai ter, né? É, isso aí Mas é o seguinte Eu preciso que você leve essa moto pra gente fazer lá no autogíno Você topa? Com certeza Fazer lá na nossa sala de graça Lá no laboratório Lá no laboratório, rapaziada Então, pera aí Eu vou tá no laboratório no autogíno, hein? É isso aí, rapaziada Então a gente vai levar essa moto lá Porque a gente já passa a dinamontra Já chove do lado ali pro laboratório Já desmonta pra cima Já mostra o kit pra galera aí E vem com montagem e tudo E detalhe, rico Que eu achei interessante A confiança dos clientes É isso aí Porque os clientes que já trazem no circuito motos Já tem uma história Então eles já confiam Você vê que o cliente vem, deixa a moto Ah, e detalhe, galera Não é nada incriminado, não Não é moto que nós pegamos aqui Não, não, essa moto aqui O cliente realmente trouxe pra ele É, vocês vão fazer o seu cliente E ele deixou aqui E falou assim Ô, Chico Faz Como que o Henrique tava já nesse desenvolvimento Tá aqui, ó A gente vai pro projeto novo da Autogiro Aqui, ó Então, rapaziada A gente vai dar início a esse projeto aqui agora Vai ser tudo no mesmo vídeo, tá? Como acabou de enrolação Então a gente vai lá pra oficina agora Já vai passar no dinamômetro a moto Original Essa moto é original, né? Originalzinha Vai passar no dinamômetro Já vai... E pega aí o C Já pega aí o C de bravo Já arranca o motor do quadro Já desmonta Já vem fazendo pré-montagem Mostra pra galera o kit Já muda o passo no dinamômetro de novo Isso, isso Eu e você trabalhando nela, Henrique É isso aí Vai ser top, hein? Rapaziada, então vai ser um vídeo grande Porque a gente vai fazer tudo isso Que vocês estão ouvindo Nesse mesmo vídeo Então, já deixa o like Se inscreve no canal Ó, o canal do Chiquinho aqui na descrição Vai lá Tá chegando uns 10 mil inscritos Já, Chico? Já tá chegando Circuito Motos Preparado É isso aí, rapaziada Vai estar lá na descrição Entra lá E é isso aí É isso aí Galera, acompanha nós Rapaziada, chegamos aqui na Autogiro já Estamos aqui na nossa sala Como é que você falou? Laboratório Nosso laboratório, rapaziada Então vamos passar aqui Nós vamos passar ela? Passar antes, né, Henrique Que o pessoal vê, né O link dele voltou de novo É desenvolvido Dá uma apertidinha na moto aí Originalzinha pra galera ver Vamos lá, então Ó, rapaziada A moto originalzinha, ó É um cornome Aí, rapaziada A moto original Esse momento que tá usando aí É um gemotinho? Motorhonda Motorhonda é das antigas, hein, velho É, esse não Esse é raiz Esse é raiz, hein Então, rapaziada Tá aqui a motinha, ó Então, sobe a lapudina Bora, rapaziada Vamos subir a lapudina aí Ei, Chico É o quê? Eu toco ou você toca? Não, pode tocar você Eu toco? Toca pra mim Eu toco você? Toca pra mim Depois nós que preparar você vai tocar pra mim Então, tá legal Ó, vou dar uma puxada de terceira Deixa eu mudar pra nós saber Que ela tem essa cavalinha Lembrando que é a moto Original, né, Rico? Isso é a moto original Isso Rapaziada, olha aqui o gráfico, ó Certo? Mostra pra galera aí, ó Arakaki Vamos ver quantos cavalinhos tem Original essa moto Potência Certo? Análise gráfico Rapaziada, ó A moto tem Doze cavalos e meio Doze cavalos Ah, doze cavalinhos e meio Praticamente Comprova que é uma moto original É, mas assim Até que deu bem, né? Porque Lembrando Que isso daqui é cavalo de roda Não é cavalo de motor Isso Então a motinha assim Tá justinha, né, Rico? Porque aí você puxar na ficha técnica É o que? Dezesseis cavalos de motor? É, mais ou menos assim Então, rapaziada Isso daqui é cavalo de roda, tá? Não é cavalo de motor Então, de roda pro motor Tem uma perda de quinze A vinte por cento aí Certo Do virabrequim Ô, Henrique Só recapitulando Ó, moto original Injetada Injetada Atenção, esse caprizinho Motor Honda Sim E agora aqui, né? Mas eu creio que isso daqui Não ganha potência Na moto original Não, mas não vamos falar Se ganha ganha É O foco é agora o kit A gente vai colocar o kit Da autogiro É isso aí Da autogiro Cento e noventa cilindrada, né, Rico? Isso aí Cento e noventa cilindrada E a gente vai tá colocando Com comandinho E fazer os ajustes na injeção Isso aí E vamos tá passando depois Pra ver se teve ganho, né, Rico? Isso aí E agora isso daqui na fazer, viu? É agora, já Então já vamos Pôr o ventilador pra esfriar aqui E já desmontar o motor Quem vai meter a chave? Eu e o C Tamo junto Então demorou, então Rapaziada Vocês viram o resultado No dinamômetro da moto Moto deu 12 cavalos e meio Uma moto completamente original Meteu a chave, Chico? Aí, ó Hoje Mãos a obras Lembrando que a gente vai ter que arrancar O motor do quadro Porque a gente vai Trocar biela Rapaziada Tiramos o motor do quadro Igual eu falei pra vocês Vai ter que abrir O motor todo Porque vai pôr uma biela Pino 15 Certo? Então Vamos, bora? Meter a chave no motorzão? Bora! Então vai Sabe a tampa de válvula Arranca a torre Rapaziada, ó Como vocês podem ver Tá aqui Um motor de 150 Motorzinho original Tá, ó Pistãozinho original Cabeçote Todo original Não tem duto Não tem nada E lembrando, viu? Esse motor aqui Não vai Não vai ser feito Trampo de cabeçote Não Não vai ser feito Trampo de duto Nada O que a gente vai fazer? Somente trocar Retentores de válvula Como a gente vai fazer Um motor completo A gente vai trocar Os retentores de válvula Certo? Fazer um assentamento Pra não vazar nada ali Eu achei um defeito Aqui no motor Achou? Vem aqui, rapaziada Vem ver Cadê a saia do pistão? Nossa Olha aí, ó Mas já tava filé, né, meu? Não fumava nada Rapaziada O pistão tá quebrado, mano Olha aqui a saia E a moto Tava silêncio sozinha Não batia nem nada, doido Então, ó Foca aqui em mim, japonês Mais uma coisa, ó Se não fosse Abrir o motor inteiro Já ia ter que abrir o motor inteiro aqui Ou pelo menos as tampas Pra limpar o... A peneira A peneira Porque essa escavaca aqui Com certeza tá lá pra baixo, rapaziada Como já vai abrir pra trocar a biela A gente já vai fazer toda a limpeza do motor Como vai ser um vídeo Tipo, tudo que a gente vai fazer hoje Vai ser nesse mesmo vídeo Vocês viram A gente fez a abertura na oficina do Chico Trocamos a moto pra cá Passamos a moto no Dina Agora a gente vai montar o kit E vai passar a moto no Dina novamente Então, a gente não vai filmar aqui agora A desmontagem da parte de baixo Porque vai ser um processo demorado Não tem segredo Que é o motor original E a gente vai prensar a biela pino 15 E a partir do momento que for montar A parte de cima A gente vem com o kit lançamento Vai mostrar o kit Mostrar a pistão Mostrar todo o motor Já da parte de baixo Feito, montado Beleza, rapaziada? A gente já volta aí já Com todo esse processo montado É nóis E aí, rapaziada Voltamos aqui Chiquinho já montou aí A parte de baixo do motor A biela, rapaziada Aqui vai ser vendida junto com o kit E também tá aqui o kit E aí, Chiquinho? O que você achou do kit? Henrique, primeiramente Top Qualidade Indiscutível As peças da autogira Cada dia que passa Tá assim Tudo bem elaborada Com a qualidade Superável Mas se ficar falando muito É isso aí Vamos lá que é muito puxa Puxa Então vamos o que interessa Rapaziada Bielinha, pino 15 Isso Sem pino Seco, né? Aí a galera vai perguntar Mas por que você tem o pino 14? Por que você tá montando o pino 15? Olha aqui o pistão, mano É um pistão Como eu falei Tá chato, rapaziada Olha aqui Um pistão 190, pino 14 Não dá pra ficar desse jeito, ó Pode ver que ele tem Um ressalto bem louco aqui Pra dar uma taxa da hora E outra coisa, Henrique A canaleta, ó A canaleta é mais grossa Mais grossa Não fica fina Taxado da hora Taxado da hora Então Só pra ter uma proporção Olha aí, rapaziada Aqui, ó Olha aí Vocês tem uma ideia Olha aqui o cilindro, rapaziada, ó Cilindro top Entendeu, ó Uma margem boa aí Na espessura de encamizamento aqui, ó É Então, rapaziada Esse aí é um motor que vai ser Douradouro Não vai ter problema Só que lembrando que a gente tem O pino 14 também pra vender Que é o convencional E vai ter agora lançamento Esse kit aqui A gente vai montar aqui Já vai passar no dinamômetro Já vai passar Vamos ver se o que melhorou E um detalhe, Henrique Se a pessoa quiser montar esse kit no alto Ele vai poder montar com uma única juntinha embaixo Isso aí Aí é com ele mesmo Isso aí Como essa moto aqui é de um cliente meu Ele acelera forte Mas é de entrega Eu vou estar colocando essa juntinha Essa flanjinha de um milímetro De um milímetro Pra dar uma pequena destachadinha Henrique Então é isso aí Pra quem que eu usar no extremo Pode montar só com a junta É isso aí, rapaziada Então no anúncio da gente aqui, ó Vai ter a opção de andar na gasolina E a opção de andar no alto É só selecionar lá Qual kit que vocês querem Que a gente manda a flange De um milímetro Pra estar andando na gasolina Então faz uma pré-montagem Pré-montagem não Já vai montar já, né E vai ter a opção de andar com curso também, Henrique Vai ter a opção de andar com curso Aí a gente manda a flange de dois milímetros Ou três milímetros Isso A gente vai fazer as medições depois Na verdade eu tô com outra moto aí Pra montar um pino de dois Pra montar esse mesmo projeto Com pino de dois No próximo vídeo Taxado Com pino de dois Então já pode fazer a montagem Pra mostrar como que vai ficar Pra galera aqui, Henrique Então na verdade é inédito É inédito Pino 15 É inédito Não tem Não tem no mercado Não é isso É lançamento Bora então? Então bora Põe os anéis aí Põe aqui que eu vou mostrar A altura pra galera Como que ficou Tá, então vamos lá Ô Chico Você não fez isso comigo não Chico? O que? Você fechou o motor? Ai caramba Ô Chico Você não brinca em serviço mesmo Não é Não é Eu queria que você tá aqui Meio apressado Pra fazer essa malta Você não montou Então eu achei Que você tava meio Na contenção E acabei voltando Falei rapaziada Falei Ó Chico Você monta aí a parte O cilindro do lugar Que eu vou mostrar pra galera Como ficou a taxa Cheguei aqui Tá igual o neguinho O neguinho falava O neguinho Na hora que você pôs o cilindro do lugar Você me chama pra ir Terminar a gravação Chegava aqui e ninguém tava com o motor no quadro Já Mostra aqui Vê se tem diferença Com o comando original Com o preparado Ó Esse aqui é o comando Ainda não foi regulado não Tá pro original Vê se tem diferença Rapaz Olha aí tanto Olha aí rapaziada É elevante? Você tá doido Aqui tá a regulagem Com o comando original Agora ele vai fazer A regulagem de válvula Aqui ó Pro comando preparado Que acabou de colocar E tem um detalhe Você não falou aí No começo do vídeo É o kit tudo Mas o kit todo Comando Kit Biela É tudo autêntico Da Autogiro? Tudo Autogiro Não Esse kit aqui Tudo esse kit Tudo que tem aqui ó Até a Biela Tudo a Biela Vai tá aqui Na descrição Aqui ó Só a galera A gente tá no link aí Quem tiver uma motinha Uma 150 Pra montar Dá pra montar na Fã 125 também Só que eu aconselho Trocar o cabeçote É isso Tem que trocar o cabeçote Senão vai dar Muita taxa Vai dar blue Vai dar blue Ó Rick Como eu sou visita aqui Onde tá o A chave de regular a válvula aqui Rapaz Tem que ver com o nego Bala bicho Você não vai fazer o regular No alicate aqui né Não Regula na unha mesmo Já tô regulando Na unha ó Na unha não Vamos ver com o neguinho ali Isso Vê lá então Então daqui já vai jogar Motor no quadro E ainda já vai vir No dinamômetro já Já Então beleza rapaziada Já vai jogar motor no quadro E já vai pro dinamômetro Beleza Mas viu Que Ai eu tô com medo Com medo do que? Mas não amaciou o motor Rapaz É uma puxadinha de terceiro Não faz mal a ninguém Amaciar ferro né Não Amaciar ferro Que rapaz Mas não Vai amaciar no dinamômetro Né Vai Vai tá amaciar no dinamômetro Você vai fazer o regular o com isso? Não não Pera aí que eu vou parar Que eu vou lá atrás Beleza E aí Chico Colocou o motor no quadro já? Não Tá sem Tá sem Tá sem Ué Mas eu tenho que perguntar ué Ô Ô Não Olha aqui neguinho Ó neguinho Esse filho da peste Fez igual ao C Falei Chiquinho Você monta O cilindro no lugar aqui Na hora pra mim Eu vou mostrar Ver a altura Na hora que eu cheguei Tava fechando já Tinha regulado a válvula Tudo já Tinha fechado o motor Aí ele falou assim pra mim Ô Chico Como é que eu vou falar Que taxa que ficou? Que taxa que ficou? No limite Não Falei Então beleza Na hora que você for jogar o motor no quadro Aí Você chama eu Eu cheguei A moto tá aqui no dinamômetro já Falou Vamos passar a moto lá Falei Pelo amor de Deus Mas tá bom Já deu uma Peraí Resumindo Já deu a primeira partida já na moto Ainda não né Pelo menos isso né Não vai dar a primeira partida Então agora Eu esperei por você Ah tá beleza Olha aqui o motor tá no quadro Tá Não tá no quadro? Não sei Ó mas Ô A gente vai fazer um negócio hardcore Eu tô botando fazendo chiquinho Demorou O que a gente vai fazer Acabou de montar o motor Vai dar já Melhor puxar no dinamômetro Neguinho Olha pra mim Olha no meu olho Filma aqui Pode sentar a madeira aqui Ó Pai do céu mano Espera subir o olho primeiro Posso fazer uma frisada? Pode Os motor do autogiro não quebram não Não quebra Eu também acho que não quebra não Existe fatalidades Neguinho Brutalidades É Brutalidades Neguinho Senta a madeira Demorou Senta a madeira Senta a madeira Ó eu vou deixar um negócio aqui Mano eu nunca vi amaciar a ferro Você já viu amaciar a ferro? Eu desconheço Nunca vi Ah então tá Eu já sei A gente vai lá na Siderúrgica Em Minas Gerais Na hora que cair aquela Líquido vermelho Que formar o ferro Nós vai ficar amaciando ele Alisando ele Ah Aí legal Ó mas é o seguinte Aqui na verdade a moto vai tá andando Vai Tá andando na rua Mas tá andando parada Tá andando parada É não vai ser a parada O apelido de dinamômetro É quebra motor Não é? É Vamos ver se quebra então Então é isso aí O Dina que vem Do dinossauro Então você vai pilotar Então Pilota aí Ah dá a primeira parte da moto Primeiro vai Como que ficou comando Essas coisas Não sabe Agora você regulou a válvula Comandinho tudo Pera aí Ô Rick Eu deixo as folgas assim Um pouco mais solta Que o normal Eu deixo 15 e 10 Dá pra deixar menos Vocês vai ver É que o áudio na câmera Às vezes não sai tão certinho O que você indica pro pessoal Que vai colocar Comandinho Foga Foga Essas coisas Ah É assim Cada preparador tem sua forma É Eu deixo Na 150 Eu deixo 15 e 10 15 escape E 10 admissão Na 160 Neguinho Comandinho top também Eu deixo assim O áudio escape Quase No 20 Eu deixo a 15 Passando folgadinha E não bate Você vai ver Neguinho Tá top É isso aí Então Dá uma partida aí Então Ainda não vi Esse financiamento De motor Rapaz Eu deixo folgada 15 e 10 Ó A moda tem um barulho De preparação aqui Mas mano Não tem barulho De comando Barulho entendo não Ah Mas neguinho Você ficou de cara Com seu próprio comando É O que tá nada Mas lembrando Quem tá fazendo os comandos Alto giro É aqui ó O nego bala E o reguladeiro É o chiquinho Olha aí rapaziada Kitzinho 190 Pino 15 Olha o barulho Do motor Mano O motor é silencioso Doido Você tem sozinho Mano Se não altecer o neguinho Falando que ele tá fazendo Os comandos Tá top né Ô neguinho Mas quem pega no pé Dá outro giro Pra fazer peça boa É o queimou Com o motor né É o queimou Com o motor né É o queimou Com o motor Isso aí É E a cada vez A qualidade tá melhorando Do nosso kit Que detalhe Tem o teste De sobrevivência Da papinha Sem Logo logo Ela vai trazer esse vídeo aí Vai tá Vai tá quanto no canal Gustavo Vou soltar um vídeo Do teste extremo Da pop 190 Que eu saí de Marília Foi até bom na área Que eu boleou Rápido O kit da auto giro? O kit da auto giro Rapaz do céu 2 mil quilômetros 2 mil quilômetros? Fui Detalhe Não amaciou Já montou e foi Montou e foi Ah então amaciou agora Nossa rapa na Ivelha Nossa rapa na Ivelha Rapaziada Kit 190 Pino 15 Da auto giro Neguinho agora Vai passar no dinamômetro Vamos passar no dinamômetro E ver o resultado Dessa moto Nave Rapaziada Isso aqui foi nave Vamos ver Você tá doido Vamos ver O que ela ganhou de potência Rapaziada Kit 190 Lembrando que a moto Permaneceu na gasolina Tá Ela tá gasolina TBI original Tá com bico Não sei se tá com bico trocado Mas chega Tá com bico original aqui Aqui a injeção Tá toda original Toda original É Injeção original Tá o 190 Taxado Comandinho Então a gente vai fazer O teste agora Mas tá A injeção Totalmente original É isso aí O que é bom? É muito atentado Ele me chama ainda É muito atentado Rapaziada O Neguinho tá gravando o teste aqui Vamos ver o que tem onde pôde isso aqui Vamos ver ali O Neguinho vai puxar o gráfico agora Olha o gráfico Ficou bonito o gráfico Olha onde ela cortou aqui Aqui foi onde ela ficou limitando Tá vendo? Olha que roda A Jusca Olha o gráfico A Jusca Ele quase mantém Tem moto que vem aqui Já despeica A Jusca 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 Tem que ver o corte Na hora que colocar mais corte Aqui Vai vir uma potência Porque a moto tá limitando A Jusca 16 cavalos A Jusca 16 cavalos A Jusca Eu falei A primeira vez ela deu quantos cavalos? Ela tinha 11 cavalos Pera aí Gustavo, quantos cavalos ela tinha? 12 12 cavalos 12 cavalos Então a primeira partida A primeira partida Ela já deu quase 17 cavalos Então Henrique, só que é o seguinte, a gente não colocou a sonda no escapamento, porque ela tá... Aí que a sonda tá lá no protótipo, lá no circuito. Mas assim, com a injeção original ela deu isso. Mas já pode deixar bem claro aí, pessoal, que aqui a gente tá com consciência, né, que foi montado por você mesmo, né. E já deixou folga, filé, tudo por filé. E caso vinha a falecer, né, é com nós mesmo. Só que é tipo assim. Tem que ter bico, né, tem que ter bico, né, mano. Tem que ter bico. Porque senão, tipo assim, não é um motor garantido aqui, nós temos que ter. Ô Henrique, lembrando, o que o Neguinho falou é o seguinte, rapaziada, antes de alguém ficar fazendo comentário, é o seguinte, essa moto foi montada aqui, projetada aqui, as folgas não é a que vai ser vendida. Aqui a gente fez uma folga pra nós já montar e acelerar no dinamômetro. Lembrando, igual o Neguinho falou, essa moto, a gente não colocou a sonda nela ainda, então, provavelmente, ela tá com a mistura pobre, só que a gente fez o vídeo pra tá mostrando já o ganho que já teve. Rapaziada, então, a moto ganhou 5 cavalos só de pouquite, sem regular nada. Sem regular nada. Original. Isso foi a primeira passada com motor frio. Se der mais duas passadas, vai e vem aí, mais ou menos, verão uns 18 cavalos. Vem, vem. Vem uns 20 cavalos. Relembrando o passado do antes de Cristo, tem uma moto sua aqui que deu quase 18 cavalos, hein? 70? Deu 20. Deu 20 cavalos? Não, só que aquela moto... Aquela moto que deu 20 cavalos, 70, meu filho tem 4 anos, é do meu filho usado que tal. Ah, meu filho, entendeu? É, ela não é modo race. Não, é pra o filho dele andar lá. É isso. Vem de comprar motocas e já tinha moto, deu uma moto pra ele. Ô, Rick, outra coisa. Essa moto vai ser passada 100% no alto, o bico... Já tava alto. Eu falo super flow. O neguinho fala alta vazão. E assim vai. Mas esse 5 cavalos aqui, na prática, andando, é muito resultado. É muito resultado. Então, eu não vou ficar judiando muito a moto mais, não, né? Eu não tenho necessidade de passar mais vezes aqui. A não ser que... Se passar mais duas vezes, vai dar mais cavalaria, mas... Ô, Rick, pra desespero de uns... Não quebrou, né, Ninho? Não, não quebrou, né? Os caras acharam que ia quebrar, mas não foi dessa vez. Ó, então, rapaziada, 16.4 cavalos, primeira passada. A moto, na primeira passada, ela tinha 12 cavalos, né? Então, ela ganhou aí 4,5 cavalos. Vamos redondar aí 5 cavalos. Lembrando, se der mais duas passadas, ela vai melhorar, sim. Ela vai dar mais... Ô, Rick, detalhe. Eu já andei assistindo uns vídeos na internet, não cabe nome. De colocar comando, ô, neguinho. Só comando e moto original. Um dia eu falei que a pessoa não percebe. Me criticaram. Dizem que percebe. Mas eu vi os vídeos de concorrente ganhar 2 cavalos com o comando. Mas eu não acredito muito, não, viu, neguinho? Ô, Rick, nós podíamos estar desmitificando isso aí com o meu dinheiro, né? Vamos pegar uma moto e colocar só o comando sem regular nada. É. Porque aí o cara regular, mexer em grega e ganha mesmo. Já não é só o comando. Entendeu? Não é só o comando. O cara regulou o cobrador. Pergunta o reguladeiro ali. O que ele acha de pôr só o comando? O que você acha o reguladeiro? Ele faz uma alteração no motor aqui e faz uma calibração. Mas e se não é só o comando? Então, se fosse, não quer dizer resumir. Não é só o comando que é a competência, né? É, eu tô acreditando que é capaz de perder, né, mano? Isso depende do ajuste que já tá. Então, depende do ajuste que tá na moto. E de qual o comando que vai ser colocado, taxa de compressão. Mas, com certeza, tem que recalibrar pra ver o resultado esperado. Senão, muito raro. Mas a gente vai estar desmitificando isso aí. É isso aí. Neguinho, bala. Vai ser o seguinte. Nós vamos pegar a moto originalzinha no próximo vídeo. Originalzinha. Vou ligar. Neguinho, faz um comandinho. Pra mim. Você vai fazer, neguinho? Bonitinho? Bonitinho, neguinho? Bonitinho igual eu. Ah, então é. A gente vai pôr na moto e vai estar mostrando ali. Então é isso aí. Então é isso aí. Então, rapaziada, pra quem quiser adquirir esse kit, tá aqui o resultado do kit. Tá aí o resultado. Tá aqui o resultado. A moto ganhou 5 cavalos sem regular nada. A gente só colocou o kit e passou. E lembrando que nem maciou a moto, nem nada. E foi só a primeira passada com o motor frio. Igual eu falei, se der mais duas passadas, vai sumir. E vai dar uns 18 cavalos. Ô, Henrique, você não fala, por favor, pra mim? Faço. Dá uma filmada no motor de perto, pra ver se tem cola de junta. Rapaz, é que o motor é rapaz. Esse cara não tem nada. Tem nada. Tem, tem. Motorzinho é filé. O pior é que eu montei o motor twist. Filé, rapaziada. A primeira coisa que eu fui ver, eu vou arrancar pro buguzinho. Olha aí. Pô, esse é a colinha aqui. Top, hein? Kitzinho 190, pino 15. Lembrando, link vai estar na descrição. O kit vem completo com biela, vem com flange. No caso, se o cara quiser montar no álcool, dá pra eliminar a flange. Detalhe, ô Henrique, esse motor tem três tipos de montagem, esse kit. Esse mesmo kit 190, pino 15, tem três tipos de montagem. Se o cara quer montar seco, sem curso, igual montei essa, ele vai usar só a junta verdinha. Certo. O pistão vai ficar ali no topo, certinho, encaixado, aí o preparador monta de acordo. Certo. Esse motor eu usei uma flanginha de um milímetro. Pra andar só na gasolina, na verdade. Não, eu vou andar no álcool, porém o dono dela é entregador. Então, eu já falei pra ele que ia montar um pouquinho com a taxa abaixo, pra não forçar. E se a pessoa quiser usar até pino de dois, dá, Henrique. Porque ele usa a flange de dois. De dois. Isso mesmo, correto. Então é isso mesmo, rapaziada. Vai ter esses três tipos de kit pra vender. Link vai estar embaixo, só adquirir, preço bom. Vai ir com brinde. E o resultado tá ali, ó. O dinamômetro não mente. Quatro cavalinhos, Henrique, de cara? É, quase assim, quatro e meio, né? Quatro cavalinhos e meio, de cara. Rapaziada, quatro cavalinhos e meio, sem mexer na injeção. Vai ter cara a falar assim, ah, mas é pouco, que eu vi resultado. Cara, aqui a gente tá mostrando a verdade, não tem mentira. Henrique, se fosse uma carburadinha do M7, o que eu faria? Um Gicle 125. Aí vinha um pouquinho mais de cavalo, porque já vinha um pouco mais de alimentação. Agora, essa, igual eu falei, eu vou estar fazendo com o meu cliente, agora passando ela assim. Depois que você passar no álcool e pôr o bico, aí a gente passa pra ver a melhoria que teve. É, pode ser, é, a gente, é, pode estar assim, mas eu vou pôr ela 100% no álcool e o bico de maior vazão. É isso aí, rapaziada, lembrando que é 16 cavalos e meio, de roda, não é cavalaria de virabrequinha, de roda. Então é isso aí, rapaziada, mais uma vez o link vai estar aqui embaixo pra quem quiser comprar o kit. O canal do Chiquinho vai estar aqui na descrição, vai lá que vai ter tudo a montar desse motor lá na sua oficina, né? Que você montou a parte de baixo. Vai ter os vídeos, vai ter vídeo andando na rua com ela no seu canal? Vai ter. Então é isso aí, rapaziada. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.